11 horas 30 minutos, olá, muito bom dia, a gente está vendo imagens do circuito de segurança de um posto de combustíveis. O homem tem um ato heróico presente, o pior, e evita o atropelamento de uma criança que estava com uma bicicleta. Olha só as imagens, a carreta faz a curva e a criança estava na esquina, se preparando para atravessar por pouco, por muito pouco, a criança não é atropelada, olha só, porque é um traminhão, é uma carreta que tem duas composições, e aí o homem que estava conversando com o outro, olha só o lugar da pessoa, você viu, ela seguiu, pressentiu, imaginou o que poderia acontecer e evitou, o pior, retirando a criança com a bicicleta dali. Essa imagem, esse ato heróico foi na pequena cidade de Polônia, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações para vocês que estão acompanhando o primeiro impacto interior desta segunda-feira, 29 de abril. Aquele abraço carinhoso, aqui quebra costela em todos vocês. Bom dia, muito obrigado pela sua companhia, a partir de agora estamos iniciando mais uma semana de muitas notícias, espero que boas, por isso permaneça aqui no primeiro impacto interior que já está no ar e você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT com o homem da ripada. Tamo junto, em mais uma semana você permanece aqui com a gente, né? Pode avisar a tia, pode avisar no grupo do WhatsApp que já começou a informação aqui no SBT, nas redes sociais também, o pessoal que está me seguindo lá no arroba, Sandro Pires da TV, vem, vem junto com a gente porque tem muita informação no ar aqui no SBT, você que está almoçando, você que vai almoçar um pouquinho mais tarde, permaneça aqui. Olha, um homem morreu após a queda de um paramotor em São José do Rio Preto, O acidente foi ontem à tarde, nós vamos trazer todas as informações sobre este acidente, a nossa repórter Melissa Alcântara está agora posicionada, trazendo todas as informações aqui na janela da notícia. Mel, bom dia, notícia triste, né? Essa pessoa tinha experiência no voo desse paramotor, estava sozinha, quais são as informações? Oi, Sandro, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, infelizmente, a gente começa a semana com essa notícia aí bastante triste, realmente. Olha, Sandro, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, esse homem de 36 anos estava acompanhado de um monitor, viu? Ele voava, então, com esse monitor que não se feriu. A gente olhou ali nas redes sociais dele, ele tem várias postagens aí mostrando ele voando de paramotor, o que demonstra que ele já pratica essa atividade há algum tempo, ou seja, tinha certa habilidade para manusear esse tipo de equipamento. E o paramotor teria caído, Sandro, de uma altura de 30 metros. Eles estavam em uma área rural, aqui de São José do Rio Preto, próximo ao residencial Aroeiras 2. O SAMU chegou a ser acionado, os profissionais foram até lá, realizaram ali os primeiros socorros, mas, infelizmente, essa vítima não resistiu. E um detalhe ainda mais penoso, ainda mais triste, viu? A mulher dele estava lá assistindo a esse voo, ele está grávida e acabou passando mal quando viu o acidente. Uma seguidora, Sandro, do SBTINterior.com no Facebook, ela comentou ali a notícia, ela disse que também estava lá e viu quando aconteceu esse trágico acidente. Ela não entendeu na hora o que estava se passando, que se tratava ali de um acidente com uma pessoa morta, mas ela viu que o paramotor desceu realmente muito rápido. E hoje, vendo os detalhes do que aconteceu, ela lamentou todo o ocorrido. O velório e o sepultamento vão ser realizados no cemitério Jardim da Paz a partir das 3h30 da tarde. Agora é a polícia, não é, Sandro, que vai investigar as causas dessa queda e entender o que aconteceu. Olha, a gente está vendo as imagens aqui, né, desse tipo de voo com paramotor, que é um paraquedas com uma hélice nas costas de quem está conduzindo ali. É um paraquedas com um motor, né, por isso o nome paramotor. E é muito utilizado aqui na nossa região, né, em várias cidades tem praticantes desse tipo de voo, né, porque aqui a gente tem belezas naturais, né, e as pessoas acabam utilizando esse tipo de equipamento. Uma queda aí de aproximadamente 30 metros de altura, né, infelizmente aí levou à morte este rapaz, né, triste. A gente não sabe quais eram as condições do tempo, né, mas ontem estava sol em toda a nossa região, tempo bom, né, e eles acabam seguindo para fazer esses voos, geralmente no fim da tarde. A gente só tem que lamentar, aguardar aí a apuração, a investigação para saber o que aconteceu, até para evitar possíveis futuros acidentes, né, mas a gente lamenta, imagina só o estado aí da esposa do rapaz, da vítima, né, grávida, vendo aí o acidente. A gente só tem que lamentar, a gente continua acompanhando esse caso, Melissa, qualquer nova informação você traz para a gente, tá bom? Muito obrigado. Daqui a pouquinho é uma volta, tem mais notícias, tem mais coisas que aconteceram, estão acontecendo aqui na nossa região e a gente traz para vocês nesta segunda-feira. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após o acidente na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó, cidade vizinha a Presidente Prudente, segundo a polícia rodoviária, um dos veículos com placas de Presidente Prudente transitava pela contramão no sentido capital interior, quando bateu de frente com o outro carro com placas de Regente Feijó. O motorista que trafegava pela contramão e a passageira que estava no banco de trás do outro veículo morreram no local, você está vendo aí como que os veículos ficaram, impacto feio mesmo, né? A polícia está investigando esse caso, saber aí o que aconteceu para que a pessoa trafegasse na contramão. A gente está acompanhando e lamentando, né? Lamentando aí por esse acidente que, infelizmente, mais uma vez, tira vidas duas pessoas mortas nesse acidente na região oeste do estado de São Paulo. E olha, agora nós vamos trazer aquelas imagens que eu abri o primeiro impacto interior desta segunda-feira, imagens da câmera de monitoramento de um posto de combustíveis que registraram um flagrante heroico na pequena cidade de Polônia. Olha só, a virada da carreta desse traminhão, né? Que tem duas composições, é muito extensa, é muito longa, olha. Na curva, a criança poderia ter sido atingida. E a pessoa ali, temendo que algo pudesse acontecer, correu, foi lá, pegou a criança e retirou a bicicleta e a criança sem salva. O dono do estabelecimento, desse posto, estava conversando com outro homem, quando percebeu que a criança de bicicleta estava passando pela rua ali, parou logo na esquina, e neste exato momento a carreta estava fazendo a curva. O motorista não viu o menino, né? E o atropelamento seria inevitável, não fosse a coragem e reflexo deste empresário. Por conta da raptação, ninguém ficou ferido. Isso mesmo, palmas para esse rapaz, ó, preocupado, né? Não sei se tem filho, né? Tem neto, mas a pessoa se preocupa, né? Você viu ali, ó, se não fosse, mesmo que não pegasse, talvez a criança mais desatenta poderia, né, seguir um pouquinho mais para frente, ó. Deu uma paradinha, ó, mas a roda traseira da composição, ó, poderia pegar. Meu Deus do céu, hein? Evitou uma tragédia. Parabéns ao empresário aí, né, por esse ato, né, se preocupando com os outros, né? A gente precisa de pessoas assim, envolvidas com a sociedade, né, que se preocupam quando alguém está correndo perigo. Parabéns, viu? E a criança está sem salve. Tem que ter um cuidado com o trânsito, hein? Cuidado, porque principalmente muitas cidades menores aí, há o tráfego intenso de carretas, de caminhões. Tem que tomar muito cuidado. Cinco adolescentes ficaram feridos após o carro em que eles estavam bater contra um poste de energia elétrica na rodovia Raimundo Maiolini, em Presidente Prudente. Nós vamos conversar agora com o Lucas Piccolo, que chega com esse destaque. Qual a idade dessa meninada aí, hein, Lucas? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Todos os integrantes desse veículo aí são menores de idade. Tem aí entre 12 e 17 anos. Inclusive, esse jovem, o mais velho entre eles, né, de 17 anos, era justamente o que estava conduzindo esse veículo. Segundo informações da polícia, o jovem teria pego o carro do pai escondido, sem o pai saber, e depois, então, dado carona a esses outros quatro jovens. E aí, na altura, então, da rodovia na cidade de Presidente Prudente, ele que estava ali sentido centro, acabou perdendo o controle do veículo e se chocando contra esse poste. A polícia científica também foi acionada para investigar o caso, né, para saber o porquê que esse jovem se chocou contra o poste. Se ele teria, estava acima do limite permitido de velocidade da via, teria ingerido algum tipo de bebida alcoólica, ou teria feito uso de drogas também, tudo isso segue sendo investigado. Os cinco jovens tiveram ferimentos, inclusive, alguns deles aí tiveram que ser encaminhados para o hospital regional, mas, felizmente, não foi um acidente fatal. Nenhuma morte foi registrada aí por conta dessa ocorrência. Referente às leis de trânsito aqui do nosso país, Sandro, esse jovem de 17 anos que estava conduzindo o veículo, ele, claro, sofreu um ato de infração por estar dirigindo, sem permissão para dirigir, ele que não tem carteira nacional de habilitação, até porque é menor de idade, e também por lesão corporal culposa, que é quando não tem intenção em direção de um veículo automotor. Já o pai desse adolescente de 17 anos também sofreu atos de infração, deve responder aí por ter dado a permissão do filho para dirigir, mesmo que, segundo informações, ele não permitiu, né, o filho pegou escondido, mesmo assim, ele deve responder por ter permitido, por ter entregue aí a permissão do veículo ao filho de 17 anos. Em nota, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica da cidade de Presidente Prudente, disse que no momento da batida houve interrupção da energia para mais de 3 mil clientes, mas com os procedimentos automáticos na rede, a energia foi reestabelecida em um minuto para parte dos clientes atingidos. E aí depois, claro, as equipes foram até o local, contaram com a ajuda da polícia militar também, por conta do congestionamento, esse poste já foi reestruturado, e em pouco tempo também a energia voltou a funcionar para todos os clientes ali do bairro que foi atingido. A Energiza, né, a concessionária ainda reforça alguns métodos de segurança, então em situações como essa, em ocorrências como essa, todos os integrantes do veículo devem se manter calmos, e em segurança dentro do veículo, não podem sair, muito menos tocar em partes metálicas do carro, porque o metal, o ferro ali presente no carro, ele puxa muita energia elétrica, então caso a pessoa saia, encoste e tenha contato com alguma parte metálica, a gravidade do acidente pode piorar ainda mais. E quem estiver de fora, então, do veículo e observar a ocorrência, deve, claro, acionar o corpo de bombeiros e também avisar a Energiza, avisar a concessionária, que está passando aqui na tela o número também, inclusive, da Energiza, é o 0800 70 10 326. Então o acidente é envolvendo cinco pessoas que são menores de idade, o condutor, inclusive, tinha apenas 17 anos de idade, né, Sandro? Mas, felizmente, não teve nenhuma vítima, né, o acidente não foi fatal. É, foi uma lambança aí, pelo amor de Deus. E os pais, mães desses outros adolescentes também têm que chamar a atenção deles, né? Agora, esse menor, 17 anos, pegou o carro ali, quem ensinou ele a dirigir? É, olha, um alerta aí para todos os pais, mães, responsáveis, né, é menor de idade, não tem, a lei não permite a condução de um veículo, até para quem tem carteira de motorista, um veículo pode se tornar uma arma, dependendo, né, de como você conduz. Então tem que ter juízo, gente, não pode, não pode. Pronto, ponto final. Na verdade, aí depois acontece, aí perde a vida, mata alguém, aí vai se arrepender. Foi um ano passado, Carlos, que a gente teve um acidente aqui gravíssimo. Então, três, três adolescentes morreram, um outro estava conduzindo um veículo também, um acidente grave aqui em São José do Rio Preto, três adolescentes morreram. Olha, quase que a gente vê novamente um acidente como esse. Então, gente, cuidado, atenção, pai, eu sei. Ah, mas meu filho, ele, ele, nossa, ele respeita as leis, nossa, ele vai para frente. Mas não adianta, se a lei não permite, né, é porque não tem ainda o juízo necessário para conduzir o veículo, gente. Vamos seguir o que é certo, seguir as regras. Você que está aí acompanhando aqui o primeiro impacto interior, muito obrigado, Lucas, pelas suas informações daqui a pouquinho. O Lucas volta, viu? Somos os caçadores de notícias, estamos atrás da informação. E eu levo de bandeja para você nesse horário de almoço. Está participando do nosso WhatsApp aí, 17981278656. Quer mandar mensagem, quer mandar foto? Daqui a pouquinho eu coloco algumas participações, tá bom? Vamos lá, quer mandar sugestão de reportagem também? Denúncia, reclamação, receber um vídeo curioso, inusitado? Participe com a gente através do WhatsApp do povo. 11 horas 45 minutos. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de uma outra doença existente que está colocando em alerta o estado de São Paulo. A Secretaria da Saúde do estado está alertando a população para o risco de contaminação por febre amarela. O comunicado foi feito após a primeira morte pela doença em 2024. O homem tinha 50 anos e era morador de Águas de Lindóia. A orientação é para a vacinação. Daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11h49. Essa daqui é para dar uma acordada, né? Segundo, segunda-feira não é fácil não, né? É o dia que a gente está quase relaxando para dar uma descansada. Agora tem a hora de acordar. E acordar principalmente porque a gente está trazendo uma notícia. O assunto agora é a dengue. As regiões noroeste e oeste do estado já somam 22 mortes por causa da dengue este ano. A situação mais preocupante é na região de Rio Preto. Já são 21 vidas perdidas por causa desta doença. E esse número pode aumentar porque outras 29 mortes suspeitas estão sendo investigadas. É sobre isso que a gente vai falar agora com a Larissa Cruz, que está em Votuporanga, cidade com o maior número de mortes, onde a população está vivendo uma epidemia de dengue, infelizmente, e o combate por lá está sendo intenso para ver se controla esses números. Não é, Larissa? Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Exatamente. Aqui, infelizmente, já foram registradas, só neste ano, cinco mortes por causa da dengue. Eu estou aqui na região norte do município, aqui de Votuporanga, onde está sendo realizado um dos trabalhos aí da Prefeitura, né, do Poder Público, para conseguir, para conseguir não, né, Sandro, para tentar equilibrar aí esses números para evitar novas mortes e também novos casos positivos da doença, que é a visita da vigilância, ali da vigilância ambiental com os agentes de saúde. Então, eles fazem aí o trabalho de orientação, também fiscalizam ali para ver se está tudo certo e orienta caso não esteja. Neste momento, a gente está em uma das residências fazendo justamente esse trabalho, mas para explicar melhor para a gente, eu estou com a Samara, ela é responsável pela vigilância ambiental aqui do município. Bom dia, Samara, para você. Esse é apenas um dos trabalhos, certo? Bom dia. Sim, esse é um dos trabalhos. Então, esse trabalho, ele está sendo realizado em todos os bairros do município, principalmente aqui também na Zona Norte, assim como nos demais. Esse trabalho consiste na visita dos agentes de saúde nas casas, para a orientação da população, dos moradores e a eliminação de focos e criadouros. Além desse trabalho de bloqueio de controle de criadouros, que a gente chama, tem o trabalho também de pulverização, também, que acontece nas áreas com maior número de casos positivos da doença. Então, esses trabalhos, eles acontecem simultaneamente e a gente intensifica quando tem esse maior número de casos. E é importante ressaltar que a população tem papel fundamental aí no combate ao mosquito, certo? Como que as pessoas podem ajudar aí o poder público a realmente eliminar os criadouros e evitar novos casos e também novas mortes? Sim, a população tem um papel muito importante, porque o ciclo do Aedes aegypti, ele se conclui em sete dias e a gente, como poder público, não consegue que todos os imóveis sejam visitados a cada sete dias. Então, a pessoa ali, o responsável pelo imóvel, verificando a sua casa, aquele 10 minutinho, uma vez na semana, a gente consegue eliminar a água parada e controlar a proliferação do vetor. Então, realmente, olhar aquele ralo externo que tem água parada, jogar um balde de água com um produto alternativo, que é um sabão, detergente, manter as calhas sempre limpas, lavar o bebedouro dos animais, que a gente encontra muitos focos de Aedes aegypti nos bebedouros, então, está ali lavando kombucha e sabão, não só repondo a água. Então, são cuidados importantes que a gente evita casos de dengue, evita óbitos, e isso é importante, a colaboração da população. Outro ponto é deixar o agente de saúde entrar na residência e fazer o seu trabalho. A gente sabe que, às vezes, as pessoas ficam receosas em questão de segurança, mas eles estão identificados e é importante que eles façam esse trabalho. Sim, é importante recebê-los. O agente tem um olhar técnico, então, ele consegue identificar algum local que seja de risco e que as pessoas comuns não verificam. Então, ele está ali para orientar o morador, mostrar onde está o risco, orientar o que deve ser feito. Então, a gente precisa realmente que a população os receba. É um trabalho em conjunto e a gente precisa que isso seja feito. Estão todos identificados, com crachá, com uniformes e qualquer dúvida pode ligar na secretaria, verificar se realmente é um agente, passar o nome, sem problema. Sempre tentando controlar o Aedes aegypti, mas também cuidando da segurança da população. Está certo, Samara. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Lembrando, Sandro, que essas orientações não servem só aqui para Votuporanga, não. Na sua cidade, que também está tendo esse trabalho, precisa deixar os agentes entrarem e também fazer a sua parte como população. Com certeza. Todas as cidades, mesmo que os números não estão tão altos como Votuporanga, as pessoas têm a responsabilidade, porque há décadas que a gente ouve falar dessa doença. E tem uma notícia importante, o Ministério da Saúde está enviando a vacina contra a dengue para 57 cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Isso amplia bastante o número de cidades que estão vacinando, né, Larissa? Quantas doses vêm para a nossa região? Exatamente, Sandro. Olha, são no total aí, serão distribuídas 59.223 doses da Quedenga. E é importante, Sandro, que as pessoas vão, vá, né, até onde vai ser essa vacinação aí na cidade para vacinar. Por enquanto, né, a gente sabe que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E olha só, na região de São José do Rio Preto, serão mais de 19 mil doses distribuídas em 21 municípios. Além disso, na região de Arassatuba, serão mais de 16.200 doses para 17 municípios. E na região de Presidente Prudente, 19 municípios receberão aí as doses da vacina e serão distribuídas mais de 23.500 doses. Lembrando, mais uma vez, que o público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E olha só, Sandro, a gente sabe que com a pandemia do coronavírus, muitas informações falsas sobre vacinas circularam aí, né, em aplicativos de mensagens, também pelas redes sociais e muitas pessoas ficam receosas de, né, realmente levar o filho e a criança para vacinar. Mas é importante que vai e que faça essa vacinação porque essas vacinas são testadas e são seguras. Então, Sandro, quem quiser saber aí qual cidade tem a vacinação, se a sua cidade recebeu essas doses, basta entrar no nosso portal de notícias que é o sbtinterior.com. Lá vai ter toda, vai ter uma lista certinha, completa, do tanto de doses e também dos municípios que receberam aí nessa primeira beta de vacinação, Sandro. Tá ok, então. Muito obrigado, Larissa. E a gente da sequência ainda falando sobre doenças, né, que causam aí um temor da população. O Estado de São Paulo alerta a população para o risco de contaminação por febre amarela após o Estado registrar a primeira morte este ano. Lucas Piccolo volta com esse destaque pra gente, Lucas. Sandro, essa morte registrada foi na cidade de Água de Lindóia, aqui no Estado de São Paulo. Inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde já está realizando ações intensivas naquela região do Estado justamente pra evitar mais casos como esse. Nós estamos aqui, então, com a diretora da vigilância epidemiológica da cidade de Arassatuba, Priscila Sestaro, que vai nos dar mais detalhes dos riscos dessa doença. É claro que toda morte, né, assim, inédita no ano assusta, né, Priscila? Então, eu queria que você explicasse pra gente, até pro pessoal se conscientizar. Quem deve se vacinar com a vacina da febre amarela? Bom dia. Bom dia. Então, todas as nossas crianças, né, a partir dos nove meses de idade, devem receber a primeira dose da vacina e aos quatro anos uma dose de reforço. Lembrando que toda a população adulta tem direito a tomar pelo menos uma dose da vacina. Perfeito. E é uma doença viral, né, você tinha comentado comigo. Eu queria que você citasse quais as características e os sintomas também da febre amarela. Isso. Ela é uma doença viral, aguda, grave, né, uma doença febril e que, se não tratada, pode, sim, levar a óbito. E os sintomas da febre amarela, Priscila? Febre alta, dores no corpo, dores de cabeça, dores nas articulações, né, e é uma doença imunoprevenível, ou seja, nós temos hoje a vacina disponível para combater essa doença. E esse estoque da vacina já está disponível? Qualquer unidade aí de saúde, a pessoa, a população de irastua pode se vacinar? Sim. Aqui no nosso município, as doses de vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde. É só buscar a sala de vacina mais próxima da sua casa. Obrigado pelas informações, diretora. É uma doença que está controlada aqui na nossa região, no interior do estado de São Paulo, né, Sandro? Mas todo cuidado é pouco, né, a gente viu aí o registro da primeira morte neste ano por conta da febre amarela. Tem que tomar cuidado, seguir as recomendações de prevenção e também aí, né, tomar a vacina disponível nos postos de saúde. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui, vamos abrir aqui a nossa janela do recadinho comercial. Tudo bem, Thales? Como é que você está? Vamos falar da Tudo d'Água, a estrela da sua construção, hoje com muitas ofertas, né, Thales? O que você trouxe para a gente? É isso aí, Sandrão. Obrigado por receber a gente mais uma vez. Boa semana e bom programa. Nós trouxemos hoje a novidade, que a Tudo d'Água não é só hidráulica, também é tudo elétrica. As arandelas, novidade na Tudo d'Água, preço bom e qualidade. Qualquer modelo, arandela de metal, tá? Com vidro, lâmpada G9, por apenas R$29,90, preço de internet. Nós temos três modelos à pronta entrega na loja, com iluminação superior e inferior. Temos essa daqui mais quadradinha, bonitona. E também temos essa daqui que tem os raios, né, os fechos abertos, muito bonito. Qualquer uma, R$29,90. R$29,90, isso daí valoriza o seu imóvel. Muito bonito. Fica muito bonito. Barato demais e a lâmpada vendida separadamente, lâmpada G9, que você também encontra na Tudo d'Água. Maravilha. Próxima oferta. Sandrão, para finalizar, gostaria de falar para vocês seguirem a gente no arrobatudodagua no Instagram. Sim. E acompanhar a gente pelo QR Code aí do lado do Sandrão, porque a gente posta muitas novidades, muitas ofertas. E, inclusive, essa. A válvula transferidora de pressão da marca Blue Kit, que é patenteada atualmente no mercado, só ela vende. Qual que é a função do produto? Para você que não tem aquecimento, aquecimento solar, aquecimento a gás, apenas água fria da rua, você coloca a válvula dentro da sua caixa d'água, sem usar energia. Ela transfere a água da rua para dentro de casa. Trouxemos esse mostruário super legal que nós ganhamos da Blue Kit, chegou na loja semana passada. Então, a boia é vendida separadamente, você vem com esse T rosca branca, você rosca ele na entrada da caixa, preenche a mangueira e a válvula é essa peça que fica aqui embaixo na saída da caixa. Diferencial, quando você está usando a água da rua, essa tampinha fica aberta, porque a pressão da rua é muito mais forte. Dessa forma, sendo alimentada pela água da rua, pressão total. Um dia que você não tiver água na rua, essa portinha se fecha e abre a da caixa, assim usando a água da caixa. Você nunca vai ficar sem água, vai ter uma pressão muito forte, sem gastar energia com bombas elétricas e, de quebra, R$139,90. Preço mais barato do mercado, esse produto vende todo dia, Sandrão. Olha, ficou na dúvida, quer mais alguma informação? Procure o Thales e os vendedores lá, os atendentes da Tudo d'Água. São essas e muitas outras ofertas. Tudo é barato e de qualidade, sou cliente deles. Então, entre em contato através do QR Code, que está aqui, entrega grátis também na nossa região. Sempre. Consulte as condições, tá bom? A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Valeu, Thales, um abraço. Até semana que vem. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o nosso programa. O primeiro impacto interior, levando a notícia para você nesse horário de almoço. Muito obrigado, vamos juntos, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai voltar com mais detalhes a respeito de dois homens de 23 e 45 anos que foram presos após serem flagrados, transportando 48 quilos de cocaína na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Meio dia, seis minutos e estamos de volta com o primeiro impacto interior. Daqui a pouquinho eu tenho mais notícias para vocês. Antes, um recadinho muito especial. O Dia Mundial da Educação está chegando e eu tenho uma novidade aqui para você. É que a Unicesumar preparou para celebrar a data de uma forma especial. Quer realizar o sonho de conquistar um diploma e atuar na área da educação? Hã? Oferta por tempo limitado. Então segura esta oferta especial. Comece a estudar por apenas R$ 9,90 no primeiro mês. E garanta até 70% de desconto durante o curso inteiro. Como? É só apontar o celular para o QR Code, que está aqui no canto da tela, e fazer a sua inscrição. Letras, Pedagogia, Educação Física, Matemática, Geografia. São mais de 15 cursos de graduação à distância, com desconto. Só esperando a sua matrícula. Inscreva-se. Inscrições unicesumar.edu.br A Unicesumar acredita que a educação pode transformar a sua vida. E é por isso que está com essa condição especial para fazer o seu sonho acontecer. Mas atenção, a oferta é válida só até o dia 29 de abril. Portanto, hoje. Então corre, dá tempo, hein? Vai lá, avise os seus amigos aí, os seus parentes. É só você consultar o regulamento completo no site. Então aproveite, aponte o celular para o QR Code, que está aqui, ó, no cantinho da tela. E faça a sua inscrição na Unicesumar. Olha, vocês perceberam que esse outono está mais quente do que o normal? E no final de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a região começou a enfrentar uma nova onda de calor. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, porque o IMET emitiu até um alerta, né, Melissa? Até quando vai esse calorão, hein? É isso mesmo, Sandro. E essas altas temperaturas seguem até a quarta-feira. Por isso, então, esse alerta do Instituto, que inclui as regiões Oeste e Noroeste Paulista. Nesses locais, Sandro, a temperatura deve ficar aí 5 graus acima da média. É muita coisa, né? E o que especialistas explicam é que nós estamos em uma área de alta pressão e que age como uma barreira, impedindo, então, a chegada das frentes frias, o que mantém o ar seco e quente. Nós ouvimos um climatologista para explicar toda essa situação para a gente. Vamos acompanhar. Nós estamos num período que o El Ninho se encerrou, está pouco ativo, e esse período de neutralidade climática acaba tendo essas oscilações um pouquinho maior do que se fosse apenas o El Ninho ou o Laninha. Então, esse período de neutralidade é comum. Nós temos temperaturas altas e a previsão de alguns temporais, às vezes, em final de tarde, devido ao calor, e essas arestabilidades acabam provocando alguns transtornos. Mas, por enquanto, pela nossa previsão, não tem nada fora da normalidade. Apesar de que, se nós pegamos a macro região, onde se inclui o interior de São Paulo, a parte do Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Então, nessa bolha de calor, talvez tenhamos recorde de temperatura, e a previsão é dessa bolha de calor permaneceria, pelo menos, por mais uns 4, 5 dias. Olha, nesse momento, faz 32 graus, algumas nuvens aqui, quando elas escondem o sol, dá aquela sensação de que melhora um pouquinho, mas, de repente, ele vem com aquela força, e a gente tem mostrado, não é, Sandro, que ondas de calor, fortes ondas de calor, têm atingido a região, aqui a nossa área de cobertura, desde o ano passado, e provocando recordes de temperatura em muitas cidades. E o que climatologistas explicam é que teriam relação, como a gente ouviu aí o especialista dizer, com o fenômeno El Ninho, que tem influenciado aí o clima em todo o país. Além disso, o aquecimento global também contribui para essas temperaturas mais altas, e com o clima nessas condições, a recomendação é aquela que a gente traz sempre aqui, beber muita água e evitar atividade física nas horas mais quentes do dia, Sandro. E com o uso do ar-condicionado, do ventilador, traz aí como consequência também problemas respiratórios, tem que ficar atento realmente. Muito obrigado, Melissa! Olha, dois homens de 23 e 45 anos foram presos após serem flagrados, transportando 48 quilos de cocaína na rodovia Raposo Tavares, em Prudente. Em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a polícia rodoviária abordou uma caminhonete com placas de Dourados, Mato Grosso do Sul. Os ocupantes do veículo apresentaram versões desconexas, o que motivou os agentes a realizarem uma vistoria. Durante a fiscalização, 45 tabletes de pasta base de cocaína foram encontrados dentro do tanque de combustíveis. No veículo, haviam quatro pessoas, sendo eles uma família, um casal e dois filhos, um deles de apenas seis anos. O marido confessou que fazia o transporte da droga e receberia 20 mil reais. Ele e o filho mais velho foram presos. A mulher e a criança foram liberadas. Meio dia, 12 minutos. Gente, mais uma vez vamos falar de implante dentário. Sabe por quê? 11% da população brasileira não tem nenhum dente na boca. É muita gente sofrendo, não consegue mastigar direito. A prótese, a dentadura fica se soltando na boca. Então é importante eu trazer o doutor Murilo, da Real Odontologia, que é 100% especializada em implantes dentários. É possível a pessoa ter a vida de volta, né doutor? Com certeza, Sandro. Na verdade, muitas pessoas que fazem o tratamento falam quanto que a vida delas mudou da água para o vinho. E nada melhor do que a gente mostrar uma pessoa que fez, para falar um pouquinho para nós, a dona Renata, paciente muito querida aqui de Aracatuba, que fez os tratamentos com implantes dentários. Por favor, vamos colocar a dona Renata falando um pouquinho como que foi esse tratamento na vida dela. Renata, como que está o sorriso? Como que está para comer agora com os implantes? Bom, vida totalmente transformada depois do tratamento aqui na Real Implantes, em Aracatuba. Não podia comer, não podia sorrir. Hoje eu como e sorriu à vontade. E cadê o sorriso? Ah lá! E sente gosto até de sorrir, né? Com certeza. E as pessoas falam muito para nós, Sandro. Assim que finaliza o tratamento, eles fazem questão de bater lá na minha sala, falam, doutor, dá uma olhada como ficou. Ou às vezes o filho vem junto agradecer por ter mudado a vida. Esse tratamento, pessoal, não é apenas um tratamento dentário. É uma transformação de vida. E quem já fez, sabe do que eu estou falando. Agora, a pessoa que quer fazer os exames, ver como é que faz para colocar os dentes como se fossem naturais de volta, porque é esse o implante, é esse o objetivo. Onde fica a clínica, doutor? A nossa clínica, Sandro, é localizada em Aracatuba, na rua Silva Jardim, número 683. Uma clínica de esquina, bem fácil de ser identificada. Próximo ali a rodoviária, a prefeitura, o pão de açúcar. E entre em contato no telefone abaixo aqui e agenda uma consulta de avaliação, que vai ser um prazer receber todos vocês. Você quer ter a sua vida de volta? Corre para a Real Odontologia Clínica, 100% especializada em implantes dentários. A única de Aracatuba e região. Real Odontologia. Obrigado, doutor. Obrigado, Sandro. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, rápido intervalo comercial. Enquanto isso, eu estou lá nas redes sociais. No próximo bloco, um tamanduá bandeira foi flagrado passeando pelo bairro Tarraf 2 esse final de semana em Rio Preto. Olha só, bichão, tranquilo ali, ó. Só no passeio e foi flagrado. Daqui a pouquinho, mais informações. Meio dia, 18 minutos e volta com o primeiro impacto interior. Recadinho para você. Nesse mês de abril, os supermercados Rondon estão com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Cada mãe tem sua história de economia e o Rondon faz parte de todas elas. Aproveitem as ofertas. Arroz solito, R$ 23,98. Feijão solito prêmio, pacote de 1 quilo, R$ 6,98. Salsicha perdigão, R$ 8,98. Aceia o músculo bovino, R$ 18,98. Contra filé, R$ 29,98. Cupim congelado, peça ao pedaço ou ponta de peito sem osso, R$ 21,98. Pão francês, R$ 6,98. Dia das Mães, tudo de bom é no Rondon. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para os supermercados Rondon. Olha, a gente vai dando sequência agora, porque a notícia pede passagem. Em Andradina, uma quadriga teve os planos frustrados pela polícia militar. Isso foi ontem à noite. Tudo começou quando um carro da polícia estava fazendo patrulhamento no bairro Jardim das Orquídeas e viu uma fiorino branca arrombada, com a porta aberta e o estepe no chão. Dois homens que estavam no local foram detidos. Os policiais entraram em contato com o dono do carro e ele contou que tem um supermercado e que tinha acabado de ser furtado. Os policiais foram até o local e ainda encontraram um terceiro homem de moto que tentou fugir, mas foi preso. Os suspeitos tinham arrombado a câmara fria e escondido várias peças de carne frios e bebidas em um terreno ao lado do mercado. Todos foram para a delegacia. O homem que foi pego em flagrante permaneceu preso. Já os outros dois suspeitos foram ouvidos e liberados. O veículo e toda a mercadoria foram devolvidos para o dono do mercado. Parabéns à polícia! E olha, por conta do desmatamento, flagrantes de animais silvestres na área urbana são até comuns hoje em dia. O registro mais recente é de um tamanduá bandeira passeando pelo bairro Tarrafe 2, este final de semana aqui em Rio Preto. O animal, como você está vendo, segue calmamente por uma calçada e aparece também em uma área verde, onde corre por conta da presença de pessoas. Está assustado o bicho, né? A orientação da polícia ambiental é não se aproximar desse tipo de bicho e acionar os bombeiros e a polícia quando tiver alguma situação de perigo. Tá aí, olha só, bicho bonito esse daí, já vi pessoalmente. Vamos lá com as mensagens, pessoal de casa que está mandando ali? Vamos lá, ó, mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. Solange Balbino, de Presidente Epitácio. Esse é meu filho que fez aniversário ontem. Manda um alô, parabéns para ele. O nome é Cauã, valeu! Parabéns, Josué Ciribele, de Presidente Prudente. Ah, é o sócio do Ratinho. Um abraço para você, Josué. Bom dia, manda um alô para mim. É o cover do Ratinho. Um abraço a toda a equipe do SBT. É coi do louco! Vai, bora! Jaqueline de Catanduva. Bom dia, Sandro. Sou cuidadora. Estou aqui na casa da minha companheira do dia, ligadinha em você. Dá um alô. Ela adora ficar ligada para ver você. O nome dela é Regina. Alô, Regina! Um beijo no coração. Muito obrigado pela companhia. Quem mais? Tem outra aqui? Denise, de Cedral. Boa tarde, Sandro. Ótima semana para vocês. Manda um abraço para o meu irmão Donizete lá em Birigui. Deus abençoe. Coloca a hora para mim ali, Carla. Vamos lá. Quem mais? Quem mais está com a gente? Andy. Olá, Sandro Pires. Manda um beijo para a minha filha Manuela, que está fazendo quatro aninhos. Somos de Aracatuba. Oh, que linda! Parabéns, viu? Beijão para você. Antes da próxima mensagem, queria mandar um abraço para o pessoal de Olímpia. Ontem eu estive lá no estádio Tereza Breda, assistindo o jogo do Olímpia, que está de volta aí ao campeonato. Um abraço para o Carlão, Rogério, diretores do Olímpia e também a Ana Lara. Tonelada, que está em recuperação também, toda a família aí de Olímpia. Valeu, obrigado. O que foi, Carla? Ah, é? Ah, é? Olha, é o seguinte. Nós vamos trazer agora uma reportagem, uma reportagem especial, porque o Dia das Mães é a segunda principal data do ano para os comerciantes. E a projeção é de que o comércio de Aracatuba, por exemplo, tenha uma crescente de 5% nas vendas até o Dia das Mães. Acompanhe. A Luciana é a gerente de vendas dessa loja de roupas em Aracatuba e ela já está de olho nas planilhas para o início do mês que vem. A chegada do Dia das Mães é motivo para gerar expectativa e promoções para atrair os clientes. Na última semana a gente já percebe um aumento bem grande nas vendas. E a partir dessa semana a maioria das pessoas que vem realmente é para comprar esses produtos? Isso, comprar blusas, saias, calça. O Dia das Mães é considerada a segunda principal data do ano para os comerciantes. Isso porque o evento só perde para o Natal, em questão de faturamento. Neste ano a data será comemorada no dia 12 de maio, segundo domingo do mês, mas já está movimentando o comércio de Aracatuba. Pensando em dar um perfume para ela, fazer ela feliz um pouquinho, retribuir tudo o que ela fez por mim. Ano passado eu dei uma garrafinha térmica para ela, do caixa de bombom. A gente quer inovar, a gente inventa cada coisa, por aí vai. Perfume, um sapato ou uma roupa. Nessa loja de sapatos em Aracatuba, os preparativos também já começaram. O Bruno, que é o gerente do comércio, já até deixou em evidência os produtos femininos, pois sabe que as vendas disparam no início de maio por conta da data. A demanda é muito grande para o Dia das Mães. Tanto filho, até sogra, pai, irmão, todo mundo vem comprar para estar neste momento importante, neste dia privilegiado para o Dia das Mães. A projeção é que o comércio tem uma crescente de 5% nas vendas até o Dia das Mães. A única data que supera o Dia das Mães é o Natal, por ser um período também mais longo do comércio aberto à noite. Mas o Dia das Mães ainda é considerado uma das datas mais fortes por questão das emoções, porque você vai presentear a sua mamãe ou quem faz o papel de mamãe, que pode ser a sua titia, a sua vovó. Então o Dia das Mães é uma data especial para todos nós. Entre os presentes mais procurados estão as roupas, calçados e perfumes. Por isso, o quanto antes se preparar para surpreender a mamãe, melhor. Aí tem semi-joias, tem flores, tem perfumes, tem levar a mamãe para almoçar fora, tirar ela da cozinha, né? E o ticket médio, acreditamos em torno de R$120 a R$150, a média do presente. Tá aí, tem que comprar, né? Tem que valorizar, tem que agradar a mãe. E muita mamãe vai falar, não, não precisa nada, não é assim? Não é assim? Fala, não, não precisa, filho. Ela quer sim. Vai lá, nem pergunta se ela quer ou não quer. E compra coisa boa, coisa que vai servir para ela, que ela vai deixar a mamãe mais bonita. Tem que agradar a mamãe enquanto ela está aqui, né? Valorize, hein? E olha, eu sinto falta todos os dias da minha mamãe, D. Luísa. Ó, vamos lá agora, trazendo informações sobre tudo o que está acontecendo na nossa região. Meio-dia, 26 minutos. Muito bem, olha, a gente recebeu a mensagem de um telespectador por meio do WhatsApp reclamando de uma área próxima à caixa d'água do bairro Ipanema, em Arassatuba. A calçada estava cheia de galhos, entulhos, muita sujeira. Tem como mostrar a imagem anterior, Carla, antes da solução? Porque a gente, se não tiver, não tem problema, não tem problema. Estava sujo, estava dando nojo realmente, incômodo, principalmente por conta de bicho, né? E aí, a gente mostrou a reclamação aqui no primeiro impacto interior e agora a gente está mostrando a solução, porque é esse o nosso objetivo. Mostra o problema, quando há solução, a gente mostra aqui, o pessoal caprichou, deixou tudo limpinho, está tudo limpinho realmente, né? O pessoal da prefeitura foi lá, fez a limpeza e a gente está mostrando aqui, ó. Problema resolvido, tá bom? Parabéns aí o pessoal que atendeu a solicitação e se você tem alguma reclamação, mande a sua mensagem para a gente por meio do WhatsApp, o número 17981278656, tá bom? Reclame mesmo, mostra lá o problema, filma, se quiser narrar também, você é nosso repórter, né? A gente quer saber a sua opinião sobre os fatos que estão acontecendo aqui na nossa região, então filma e manda para a gente que a gente vai cair de cima qualquer coisa ripada negra, está bom? Manda um abraço aqui para a dona Geni Leandro, do bairro Maceno, aqui em Rio Preto, que fez aniversário sexta-feira, mandei uma mensagem para ela, muito obrigado. Fica que tinha me pedido para mandar a mensagem aqui, acabou passando, tá bom? Também um alô para Sandra Gil, de Juritis, distrito de Glicério, também está com a gente, muito obrigado pela audiência, de todos vocês, o carinho do público que para na rua, nas redes sociais, muito obrigado, tá bom? Primeiro Impacto Interior de hoje termina aqui, a gente volta amanhã às 11h30 da manhã, uma ótima tarde e até lá. Tchau, gente, boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho